E aí pessoal, chegou a hora de decidir, chegou a hora de dizer qual é o caminho. Eu chamei de super quarta, pode ser uma quarta comum, mas pode ser também uma quarta problemática, como o Grêmio vai sair desta quarta-feira, que tem um jogo às oito e que tem um jogo às nove e meia. E nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Dia de jogo é dia dele, dia de ativo, ativo, 100% natural, sem contraindicação e que não vai deixar você sozinho na hora H. Aqui é parceria, ativo, na descrição do vídeo você tem o link pra comprar com baita desconto. Eu mostrei pra vocês o desconto ontem. Então, ativo, ativo outra, é a bola da vez. Gente, Grêmio e Curitiba. Curitiba ganhou do Internacional, tem aí uma espécie de esperança que faz do jogo de hoje à noite, vinte horas, no Couto Pereira, o jogo mais difícil. O Curitiba, ele tem uma equipe que fez boas partidas, mas tem uma equipe também muito frágil defensivamente, e o Grêmio tem obrigação de ganhar. O Grêmio, segundo o X9, tá definido. Nós vamos falar os times. E a gente pode dizer que o Grêmio tem algumas possibilidades, porque o Carbacho voltou, vocês viram na lista de relacionados que o Grêmio tem algumas possibilidades um pouco diferentes. A volta de Walter Kahneman, a consequente com isso, ida de dois zagueiros apenas, mas é a tabela que deixa a quarta-feira mágica. O Grêmio tá na zona de cima da tabela e obrigatoriamente tem que vencer equipes como o Curitiba. Obrigatoriamente. Falar das escalações. O Curitiba vai a campo com um time que praticamente foi o time que ganhou aqui um ou outro jogador diferente, vai jogar naquela linha de quatro, com o goleiro é o Gabriel, falhou feio aqui em Porto Alegre, o Diogo Batista e o Henrique, que é um jogador experiente, que passou pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, pelo Palmeiras principalmente, o Thalisson e o Vitor Luiz, também experiente, jogador que passou pelo Botafogo. Aí no meio-campo tu tem o Bianchi, que fez um dos gols aqui, o William Farias e o Sebastião Gomes, que... Eles botam a escalação aqui num 4-3-3, mas aqui em Porto Alegre eles jogavam muitas vezes no 4-1-4-1 quando defendiam e no 4-2-3-1 quando atacavam. O Slimani joga bem lá na frente, aí o Robson também conhecido, jogou lá no Nordeste, acho que jogou no Fortaleza. O Marcelino Moreno também joga, joga mais um pelo lado esquerdo, outro pelo lado direito, compõe defensivamente, mas não tem nada demais. Nada demais. Não é uma ideia de um time que vai passar por cima do Grêmio. A gente disse que tem uma esperança, uma nova esperança, mas nada que indique que o adversário vai ser protagonista. Tem que chegar lá e tem que ganhar. O Grêmio, como eu disse, mesmo que tenha aí algumas dúvidas, é grande o João Pedro, Pedro Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Aí o meio campo, para mim a principal dúvida, Vigiaçante e Pepe com certeza, o Carbajo e o Viajou pode jogar, o Cristaldo, e aí tem a expectativa de Soares e Galdino, ou Soares e Besosi. O meu X9 falou em Galdino. Então, o time teria do meio para frente, Vigiaçante, Carbajo, Pepe, Cristaldo, Galdino e Luiz Soares, deixando a velocidade do Nathan Fernandes, do Ferreira e do próprio Besosi, para um segundo momento. Essa seria a escalação, pelo menos a indicação de escalação, que o Grêmio teria para o jogo de logo mais. Como eu disse, o jogo da super quarta, o jogo da diferença. Essa é a jogada. Ganhando, vai a 53. Se o Palmeiras perder para o Botafogo, que é o jogo das 9 e meia, o Grêmio termina, vamos ver, termina essa rodada em segundo lugar. Se perder. Por quê? Porque o Bragantino joga com o Goiás amanhã. O Goiás desesperado, apavorado. Então, aqui, um ponto importante. Mas, se o Palmeiras ganhar, o Grêmio termina a rodada seis pontos atrás do líder. E essa é a pergunta. Garantir a vaga na Libertadores, garantindo, perfeito, torcendo para o Botafogo contra o Palmeiras, ou quem quer que seja, ou a esperança de conquistar o Campeonato Brasileiro, deixando viva e criando aí, com esses jogos diretos, um perde-ganho. Repetindo, se o Palmeiras perder para o Botafogo, o Grêmio termina ganhando o jogo do Curitiba na segunda posição. Se o Botafogo perder por Palmeiras, o Grêmio termina na terceira posição. Mas, há três pontos do Palmeiras e, principalmente, há seis do Botafogo. E aí está criado um conflito. essa pergunta é uma pergunta que não é fácil de responder. Não pensem em vocês que essa pergunta é uma pergunta tranquila. Por quê? Porque o Grêmio não tem um time consolidado a ponto de a gente achar que o Grêmio vai ter uma média muito alta de grandes atuações. Como disse o presidente Guerra na entrevista que deu ontem para o Rodrigo Oliveira e para o Eduardo Picão, ele disse até cinco rodadas, seis rodadas atrás, até as três derrotas consecutivas, nós tínhamos uma perspectiva. A partir dali, tu perde também a confiança em relação ao que o teu time pode produzir. É natural que tu tenha esse sentimento. E agora esse sentimento está muito claro. Esse sentimento está muito claro. Muito. Não tem muita discussão sobre esse momento. não tem. É um time que vai colocar instabilidades, nós vamos ter que sofrer com as instabilidades, mas se as coisas conjugarem a favor, bom, aí tu está dentro desse processo, tu está dentro dessa luta e tu vai conseguir seguir fortemente ou tentar seguir fortemente na tua relação com o que tu pretende para o campeonato. eu confesso para vocês que enquanto eu puder ter esperança, eu quero ter. Então, se eu fosse escolher, eu quero a vitória do Grêmio, obviamente, e quero a vitória do Palmeiras. Palmeiras. Essa é uma pergunta para vocês, mas eu confesso que não é tão simples. Não é tão simples. Essa pergunta é uma pergunta que o Grêmio vai responder na superquarta, porque hoje é sim o dia da definição, o dia de dizer o que queremos e principalmente para onde vamos. César Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube. e aí o que o o o o